Aprovado na segunda reunião extraordinária desta quinta-feira aqui na Câmara Agrippino de Almeida, o Previle Brasil, projeto do Executivo que vem trazer ou repassar os servidores da atenção básica do Saúde do Município, o dinheiro que vem do Governo Federal. O projeto foi discutido e aprovado nessa mesma reunião e a gente conversa com o vereador Neto Siqueira que fala sobre essa aprovação e o próprio projeto. Bom dia, Gonçalves. Bom dia aos ouvintes da 96.3. A Júnior Silva e quem nos acompanha aí pela Web TV. É, Gonçalves, um projeto que veio agora em setembro. Deveria ter vindo desde janeiro, na realidade fevereiro, porque janeiro não tem os trabalhos, deveria ter vindo desde o começo do ano. Veio mês passado de forma errada. Ressalto, infelizmente, mais um projeto que veio errado para esta casa. E graças a Deus aqui pelos trabalhos que nós fazemos, detectamos os erros, o projeto foi retirado de pauta e veio agora com algumas correções. Foi aprovado por unanimidade e votei favorável, mesmo achando que deveria vir um pouco melhor o projeto. Mas o meu voto foi muito mais para dar uma celeridade maior a esse pagamento dos funcionários, porque desde janeiro estão sem receber essa gratificação. E fiz questão aqui de deixar claro que, infelizmente, é mais um projeto que é aprovado na boa fé. No projeto que veio errado, existia uma previsão no texto da lei de que o pagamento deveria ser feito até 30 dias após o recebimento da verba. E não sei porquê, nesse projeto isso foi retirado, ou seja, o prefeito pode pagar quando ele quiser. Ou seja, não tem nenhuma obrigação no texto da lei. E disse aqui hoje, nos debates, que entendia que isso estava errado. E a justificativa que foi dada pelo procurador era que o prefeito ia pagar, na boa fé. Ou seja, eu até vejo aqui que deveria ser, em vez de ser Limoeiro da Terra Amada, deveria ser Limoeiro da Terra da Boa Fé. Porque os projetos estão vindo para essa casa com lacunas. E a justificativa é sempre, não, o prefeito tem a boa fé, o prefeito tem a boa fé. Não estou dizendo que não tem. Mas lei é lei, deveria ter no texto da lei. E é mais um projeto que está vindo, diversos que eu votei contrário, porque é a boa fé, é a boa fé, o prefeito tem a intenção de fazer, tem a intenção de fazer. A título de exemplo, foi aprovada aqui a LDO, e eu pedi para colocar a intenção de fazer um concurso público no texto. A justificativa foi que não precisa, porque o prefeito tem a intenção de fazer. E por que não bota no texto da lei? O prefeito vai pagar, vai receber num dia, no outro dia ele repassa. Por que não bosta no texto da lei? Ou seja, agora é a terra da boa fé. E essa foi a crítica que eu fiz e continuo fazendo. A gente está aqui no Legislativo para construir os textos de lei. Infelizmente, vão ser aprovados, porque tem a maioria. E a gente fica nessa situação, rezando para que de fato tenha uma boa fé. E aí foi essa crítica que eu fiz, mas graças a Deus, os funcionários agora vão passar a receber o que deveria ter vindo desde fevereiro. E infelizmente não veio para cá, mas a partir de agora vão passar a receber.